A atleta do Corre Azul, ela que representa a equipe Félix Partiti, receba o Arda. A atleta do Corre Azul, ela que representa a equipe Félix Partiti, receba o Arda. A atleta do Corre Azul, ela que representa a equipe Félix Partiti, receba o Arda. A atleta do Corre Azul, ela que representa a equipe Félix Partiti, receba o Arda. A atleta do Corre Azul, ela que representa a equipe Félix Partiti, receba o Arda. A atleta do Corre Azul, ela que representa a equipe Félix Partiti, receba o Arda. Obrigado. 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 Sem publicação, professor, sem publicação, sem publicação. Sem publicação, professor, sem publicação, sem publicação, sem publicação. Sem publicação, professor, 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 sem publicação. Sem publicação. Vamos lá. 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 Vamos lá.